Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está no ar mais uma edição do seu programa de jornalismo social. Malu visita sempre nos melhores lugares, registrando os melhores eventos de toda a nossa Rio Preto e região. E você é meu convidado. Fique comigo, vamos acompanhar primeiro o que a nossa produção preparou para mais essa edição. Viu só que bacana? Você é meu convidado, não saia daí, nós já voltamos. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Ouro Malte. Se beber, não dirija. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Bem-vindo aí ao Churrascão Sertanejo. Bora sertanejar? Mas antes você vai conhecer um pouquinho da Associação Renascer. Que é para quem 100% da verba do churrascão vai. Acompanhe. Está fazendo um ano aqui no meu calendário. Ainda está matando o dia e o mês. Márcia Regina Barbosa é a coordenadora aqui da Associação Renascer. Márcia, quantas pessoas entre crianças, jovens e adultos são atendidos hoje pela Renascer? Hoje a Associação Renascer realiza em torno de 300 atendimentos. São 300 pessoas atendidas. E como é que é feito esse atendimento? Que tipo de atendimento eles recebem? A criança ou o jovem, quando ele vem para a Associação Renascer, é feita uma avaliação multidisciplinar para que seja traçado um plano de atendimento. Então, conforme a necessidade de cada atendido, é traçado esse plano, que pode envolver só reabilitação clínica, ou escola e reabilitação, escola e centro-dia. Então, tudo depende da forma que esse atendido chega na instituição. E todo atendimento aqui é gratuito? Todo atendimento é totalmente gratuito. Não só para as crianças e os jovens, também para as famílias. Como é que é viabilizado esses tratamentos? Com que dinheiro vocês pagam as contas do Renascer? A instituição tem muitos parceiros que apoiam. E um dos grandes parceiros que nós temos é o Grupo G10, que traz o Churrascão Sertanejo anualmente. E esse evento ajuda a cochear bastante o tratamento dos nossos atendidos. com melhoria nos equipamentos, traz também alternativas novas em tecnologia assistiva. Então, a gente consegue ampliar uma gama de produtos e equipamentos para o atendimento das nossas crianças e adolescentes. Então, a maior necessidade, que é o tratamento em si da criança e do adolescente, vem dos eventos que são realizados anualmente. Bacana, então vamos participar do Churrascão, né? Vamos convidar, Marcos? Vamos participar do Churrascão. Esperamos vocês estejam conosco. Vem vindo aí à oitava edição do Churrascão Sertanejo. Festa boa, né, Marcos? Muito boa, Malu. Mais um ano, hein? Então, esse ano a gente está com uma atração especial, que é o Mato Grosso Matias. Então, vamos ter a parceria de novo do Shopping Brahma. Vamos ter o Churrasco, o tradicional Churrasco. O Ed Carlos, de novo, encerrando este ano. É o oitavo ano que ele está conosco. Teremos a Natália Salles como DJ. Teremos o Samba Uê, este ano, com o Samba também. Para aqueles que gostam também de um sambinha, a nossa região também o pessoal gosta, né? E a Raf Nando. Raf Nando também é o primeiro ano que canta para nós. Quer dizer, todos os ritmos, né? DJ, samba e sertanejo, numa tarde maravilhosa. É o dia inteiro de festa, né? É o dia todo. E, de novo, esse ano nós estamos no Monte Líbano. Está aqui, acolheu bem. O pessoal de lá tem sido um bom parceiro para nós. O pessoal também gostou do local. E o local é bastante amplo. E a gente, lógico, vai ter algumas novidades, né? A gente vai inovar um pouco em relação ao que foi o ano passado, em termos de estrutura. A gente está investindo um pouco mais em estrutura para poder acolher melhor o pessoal que vai até a festa. Bom, são oito anos de festa. Vocês já entraram no negócio, já aprenderam a fazer, né? Agora não tem como dar errado. Está cada vez melhor, né? Não, a gente está aprendendo ainda, viu, Malu? Não é fácil, sabe? É bastante detalhe que a gente tem que correr atrás. Mas eles são em dez, ó. São dez. G10, né? Um pouquinho para cada um. Isso facilita um pouco, né? Facilita um pouco. São dez amigos. E cada um contribui da forma que tem condição de contribuir. Esta festa é uma festa super importante porque ela é uma das únicas festas. Muitas festas aqui na cidade dão parte da verba. Mas o churrascão sertanejo não. É toda a verba. Ela vem aqui para a Associação Renascer, que é essa associação que a gente está agora que precisa, né, Marcos? Sim, Malu. A gente faz questão de mostrar, desde o primeiro evento que nós fazemos, a prestação de conta. Para aquele que está lá, que comprou o ingresso, que está participando, e é 100% beneficente para a Associação Renascer. Vamos convidar todo mundo onde compra. Agora tem também stand no Rio Preto Shopping Center, né? Então, esse ano nós colocamos um stand lá no Rio Preto Shopping Center, que está desde o dia 10 de agosto. Está ali em frente à loja Arezzo e o Carrefour. E onde tem os ingressos, os convites para serem vendidos. Esses convites estão sendo o primeiro lote a R$ 180,00. E pode ser dividido em três vezes no cartão. Totalmente open bar e open food. Totalmente open bar, open food. Shopping Brama, batidas, refrigerantes, água, o shopping geladíssimo Brama com várias chopeiras. E esperamos todos vocês, dia 30 de setembro, no Clube Monte Líbano. A partir das 13 horas, venham conferir conosco. Venham participar e venham ajudar a Associação Renascer. Então, bora sertanejar, né? Bora sertanejar, né? Estivemos na Bololô para ver a confecção de dois bolos de fruta. Um bolo de laranja e um bolo de banana com canela. E a nutricionista da casa, Franciele Baria, nos deu uma dica sobre o valor nutricional das frutas. Acompanhe. Olá, meu nome é Franciele, eu sou nutricionista. E sou nutricionista responsável pela produção dos bolos Bololô. Vim falar para vocês um pouquinho dos benefícios das frutas. Sabemos que a introdução no consumo de frutas na alimentação das pessoas é de grande importância para a manutenção da saúde. E eu vim falar especificamente da banana e da laranja. A banana, ela além de ser rica em potássio, ela modula a pressão para quem tem pressão alta, para quem precisa estar controlando. Ela também é rica em vitaminas, vitamina A, vitamina do complexo B e principalmente triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, que é um hormônio do bem-estar. A laranja, ela já é rica em vitamina C, um potente antioxidante, que juntamente com a casca que é utilizada no bolo, ela é fonte de fibras, melhorando o funcionamento intestinal, melhorando a sensação de saciedade, tornando assim o bolo muito nutritivo. Lembrando que os bolos da Bololô são feitos de uma maneira artesanal, com a própria fruta, sem conservantes na composição. Obrigada, um abraço e até a próxima! Com um estúdio fotográfico dentro de Rio Preto, um estúdio interno e com área externa, a renomada fotógrafa Magda Pinheiro arrasa nos books e nas campanhas publicitárias. E nós estivemos lá e registramos um pouquinho do trabalho dela. Acompanhe! Olá, Malu! Tudo bom? Prazer ter vocês aqui no meu estúdio. Estou no mercado já há quase 10 anos. Entramos pesado esse ano com foto publicitária, foto de moda, estilo. Mas a gente atende muito gestante, a gente faz aquela foto para eternizar aquele momento maravilhoso da mulher, que é a maternidade, deixo ela bem à vontade. Faço ensaio sensual para a mulherada dar de presente para o marido também, de um versátil de casamento. A gente faz bastante ensaios tipo capa de revista, porque a mulher vê atriz, vê modelo, e ela tem vontade de ficar numa foto mais ousada, uma foto mais fora do quadradinho. Então ela me procura para realizar essas fantasias, desse sonho. Então a gente deixa a mulher com cara de capa de revista. Fiz um ensaio também muito bacana com mulheres que estão em tratamento contra o câncer, estão fazendo quimioterapia por conta do tratamento, perderam o cabelo. Então a gente fez um ensaio super mega artístico, deu um boom na cidade, um boom nas redes sociais, e virou uma exposição fotográfica que a gente pôr um tempo no Shopping Guatemi. Então assim, a gente tem um leque de trabalho. Casamento a gente faz também, evento de 15 anos, a menina de 15 anos quer um super ensaio, que é sentido diva. Então a gente faz um book, faz um clipe para ela passar na festa. O meu estúdio tem essa área verde enorme, então a gente não precisa ficar se preocupando com locação, onde nós vamos fazer a foto. Então é um estúdio que oferece de tudo um pouco, desde a locação da área externa, como a área interna. E a gente tem crescido muito, com o passar do tempo, desde que a gente começou há quase 10 anos atrás, a gente evoluiu muito, eu busco sempre inspirações internacionais, já tenho várias premiações também internacionais, fiz trabalho na Europa, fotografo para revista, e estou sempre me inovando, eu não me acomodo, não acho que eu estou no 100%, eu sempre busco mais e mais, eu quero sempre oferecer o melhor. Fico aqui com vocês, um beijo, Malu, foi um prazer, sucesso, estamos juntas! Sigam-me nas redes sociais, Instagram, arroba Magda Pinheiro Fotógrafa, site www.magdapinheiro.com.br e Facebook, Magda Pinheiro Fotografia. Beijo, gente, tchau! Você está assistindo o programa Malu Visita, aquele que está nos melhores eventos, registrando os melhores lugares de toda a nossa região. E se você quiser rever alguma matéria, vá até o nosso site, maluvisita.com, e lá você se atualiza, pois somos um site de notícia, com o melhor do que acontece em toda a nossa região. E siga-nos também nas nossas redes sociais, e não saia daí, nós já voltamos! E a dica de hoje é aqui do Tio Jacó. no Shopping Iguatemi, Rio Preto. Eu quero mostrar para vocês esse sanduíche maravilhoso. É um bauru de filé com cebola, queijo, acompanha batata frita e Coca-Cola no combo. E aqui no Tio Jacó, você pode também fazer a sua happy aula. Aqui no Shopping, você toma um e ganha outro o dia inteiro. Você escolhe o horário da sua happy aula. Tem também todas as marcas de cerveja, diversas poções e petiscos. E lembre-se, shopping aberto todos os dias, inclusive sábado e domingo. Vem pra cá, vem experimentar. Música O barítono Nazar lançou o seu trabalho, Tempos e Lembranças, durante o Arraial do Estoril. E o programa Maluvisita estava lá. Música Nazar lança hoje, aqui no Arraial do Estoril, Tempos e Lembranças. Nazar, que vem aí com uma música linda, que é uma música que ela é raiz, ela é sertaneja, mas ela é muito mais do que isso, porque você tem um embasamento musical, você é um barítono, você tem uma cultura musical muito, muito forte, né? Inclusive fez grandes projetos, o raizeiro, miscigenação. E agora o Nazar é um projeto solo. Solo, exato. Lançando o Tempos e Lembranças, que é uma sequência do espetáculo raizeiro, né? Com composições inéditas, também algumas releituras, mas imprimindo mais a minha linha da estrutura clássica, que a gente tem acompanhado. Eu gosto de fazer essa coisa do crossover clássico, misturar a música clássica, o estilo clássico com as músicas sertanejas. O nome é crossover clássico. Crossover clássico. Quem começou com essa ideia, né? Que criou isso, na verdade, naturalmente, foi o Fred Mercury, em 89, com a mão de Serra Cavaleira. Subiram no palco um roqueiro, que é tenor, era tenor, com a mão de Serra. Fizeram uma música do rock, mas também com líricos, juntos. Aí, um ano depois, ela entrava na Billboard e bateu todos os recordes da época. Então, tinha que dar um nome pra isso. Ou seja, crossover seria a mistura, né? Então, crossover clássico seria a mistura de uma música popular, ou de um rock, ou de um sertanejo, com o estilo clássico. Bom, e você mistura o sertanejo, obviamente, né? Primeiro no Brasil fazer isso. Numa roupagem que eu imprimo, na minha forma natural de cantar. Então, a gente vem imprimindo. O show tá muito lindo, o show tá muito gostoso. O CD ficou pronto, o DVD também aí, sendo lançado, basicamente, semana que vem, né? Hoje nós estamos lançando o show aqui, inédito, primeira vez, né? Em São José do Rio Preto. Primeira vez também. A gente fez a gravação dele, mas foi fechada ao público. Então, quer dizer, em termos de público aberto, a primeira vez. E aí, daqui uns dias, a gente segue com ele, né? E, Nazário, você é um menino de exatas, né? Que circula muito bem no mundo artístico. É claro, eu lembro tudo da tua vida, você tá vendo? Eu só falo que comecei músico, porque desde os cinco anos, seis anos, mas sonalista de sistemas, né? Que tem tudo a ver, né? A matemática e a música. É uma linha muito tênua, né? Você tá lançando um DVD, aí o Passarinho me contou lá fora, porque você não tinha me contado ainda, que você vai fazer um lançamento nacional. Nacional. Dia 22 de setembro. Pode falar já? Com toda certeza, com toda certeza, com toda certeza. A gente, eu tô muito feliz, porque será feito no Teatro Bradesco, em São Paulo, o lançamento nacional do DVD, Tempos e Lembranças, e com uma participação muito especial. Que eu não gosto, eu sei. Adoro. Adivinha quem? Cantor Daniel. Nosso querido Daniel. Mandar um beijo pra ele, um abraço. Tudo de bom. Um coração, uma pessoa, né? Ser humano, musicalidade, em todos os aspectos, a equipe, tenho falado com o maestro do Daniel, que maravilha, que equipe maravilhosa, tem nos recebido muito bem, né? E tô muito ansioso aí pra esse lançamento, que vai acontecer dia 22, vocês estão convidados. Estão convidados. Quero vocês juntos lá. Como sempre, acompanhando, dando sorte, mandando essa energia gostosa que você manda pra gente. E o Daniel também, ele tá numa fase da vida dele que ele pode escolher o que ele quer fazer, né? E Passarinho me contou também que ele viu você e falou, eu quero. Quero cantar junto. É isso, ele pode. Hoje a participação é muito complexa, né? Você assinar o trabalho. Porque a hora que você sobe ao palco, você divide, você assina, né? Eu tenho uma honra de poder ter esse momento da minha vida em que a minha assessora Fátima Amaral assumiu toda a parte da assessoria do meu trabalho. E o Daniel confidenciou isso a ela, né? Falou, eu já acompanho o trabalho do Nazar, com o Raizeiros, né? Então, quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei muito honrado. Devo muito a ela esse contato, fiquei muito feliz. E o sim dele, né? Porque é muito importante. Eu faço um trabalho musical que requer essa sensibilidade musical e ele é de uma sensibilidade musical muito grande, como foi com o Renato Teixeira, com o Sérgio Reis, com as Galvão, né? Que a gente fez junto. Então, foi um clima muito gostoso. Fizemos vários shows juntos. Então, eu espero que este seja o primeiro também que faça várias participações para a gente poder levar essa musicalidade linda para o mundo todo. E Nazar, aqui na nossa região, quem perdeu hoje, perdeu, né? Mas, como eu te conheço, eu sei que você sempre prestigia a nossa região, prestigia as casas locais. Quer dizer, vai ter outras oportunidades. Com certeza. A gente já está estudando aqui já um novo show, também repreendo mais para o final do ano. Estamos vendo aí o local ideal. Queria muito que fosse aqui no Arraial. Eu amo o trabalho que o Manuel desenvolve. É meu amigo há tantos anos, né? É um resgate cultural fantástico. É. Então, tem que ser aqui o lançamento. Estou muito honrado. Mas a gente está também com a sequência do Tempo Cinebano. Já estamos com 22 datas vendidas desse show. Uma alegria imensa. Onde você vai? Para São Paulo? Sabe o que vem agora? Por exemplo, nós vamos em Santa Fé, depois nós vamos fazer Votoporanga, depois nós vamos fazer Goiás, vamos fazer também São Paulo, né? E aí a sequência de shows até... Nós estamos com a data até fevereiro do ano que vem. Graças a Deus. Não falta oportunidade para você ver Nazar, né? É isso aí. Juntos. E o DVD, pode adquirir o DVD aonde? Através do site, por enquanto. Através do site, por enquanto, CD, DVD, www.nazar.com.br Mas o Nazar Oficial, ele já vai entrar no Insta, vai entrar também no Face, vai entrar no YouTube. Nazar Oficial. Muito feliz de você estar conosco mais uma vez. Eu fico feliz. Esse trabalho maravilhoso que você faz. Obrigado. Trazendo essa energia positiva. Seja bem-vinda. Vamos curtir o show juntos. E São Paulo também. Vamos ajudar. E esse menino ainda vai fazer muito mais sucesso. a serboa falar assim, ó, eu estava lá quando ele começou. Ai, sempre. Que honra. Obrigado. Obrigado, Nazar. Eu que agradeço. Beijo. 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 E o casal de comunicadores, Marcela Castellini e Guilherme Baffo, mais uma vez, arrasaram no seu evento anual, a Feijô da Prece. E nós, claro, estávamos lá. Quarta edição da Feijô da Prece, que acontece aqui no Vila Conte. E eu estou ao lado com a organização, a Marcela Castellini e o Guilherme Baffo. Sucesso, né, Marcela? Não tem nem o que falar, né? Sou meio suspeita, né? É. Malu, é de casa, né? Malu, sucesso. Há quase uma semana antes da festa, os convites já estavam esgotados. A turma gosta muito da Feijô, né? E a cada ano a gente cresce um pouquinho, até porque é uma festa limitada, né? Não é o objetivo, tanta gente. E tá isso, a festa tá linda, super animada. Baffinho, eu sei que você trabalhou pra caramba, que você se empenhou parceirão, né? Ah, não tem como, né, Malu? Na verdade, assim, somos todos um só. Literalmente isso, a Feijô da Prece é uma ideia dela, desde quando nasceu a Feijô da Prece, é uma ideia da Marcela. E não tem como não estar presente de corpo e alma. Não existe relações públicas sem festa, né? Não, não tem relações públicas. Então, hoje eu vejo, assim, até se emociono, porque quando a gente lutou, e você que sabe mais do que ninguém, acompanha desde o começo isso, então é muito importante estar vendo isso público, agradecer você mais uma vez. Na verdade, a gente não é uma parceira da festa, é uma parceira de vida, vocês, você e o Luiz. Marcela, a festa começou assim, com a intenção de juntar jornalistas. Hoje, claro, ela cresceu, você abriu, até porque jornalistas têm amigos políticos, e você tem os seus patrocinadores. Então, é uma festa hoje que ela chama Feijô da Prece, mas todo mundo é bem-vindo, né? Sem dúvida. É uma festa, assim, para a comunicação como um todo, né? E a comunicação hoje, ela tem várias frentes aí. Mudou muito, inclusive. Mudou muito, né? E um perfil da comunicação que mudou é a Feijô, né? E, além disso, os nossos parceiros têm muitos políticos, que gostam de estar aqui com a gente, nossos empresários, parceiros, estão sempre aí próximos da gente, estar aí na festa. Eu quero também agradecer a minha equipe, ao meu time, que é fundamental para a produção dessa festa toda. As meninas, na última semana, também estavam todas engajadas aí na Feijô. E os nossos clientes também, que estão, a maioria está aqui, está nos prestigiando, está junto, gostam. Então, todo ano, volta para a Feijô. Isso que você falou, né, Guilherme? Somos todos um só, né? Sem equipe, ninguém faz nada, né? Na verdade, não somos. Sem equipe, sem patrocinadores, sem amigos. Na verdade, como você perguntou para a Marcela, sobre a festa só de jornalista, não. Na verdade, a festa é de jornalistas e amigos de jornalistas. Por isso, cria uma grande família. Obrigada, meninos. Ao sucesso para vocês. Malu, obrigado. Na verdade, com você é uma parceria de vida, não é só de parceria de festa. Somos muito gratos por tudo que você fez durante toda a nossa trajetória, principalmente com a Marcela. Muito obrigado. Obrigada, gente. E presente em todos os eventos importantes de São José do Rio Preto está a Lucadema. Eu estou ao lado do Martelinho e do Júnior. Vocês estão sempre marcando presença em tudo que conta para a nossa cidade, né? A Lucadema é uma empresa cidadã mesmo, a gente pode dizer isso, né? É um prazer falar com você. Eu tenho um carinho especial por vocês. A Lucadema sempre quer estar presente nos eventos sociais de São José do Rio Preto, em especial da Prez, onde a gente tem vários amigos. hoje eu digo assim, acho que é melhor, né, na minha avaliação de termos de feijoada de São José do Rio Preto, não desprezando as outras, porque eu sei que tem várias boas, mas aqui nós somos desde o início, né, então aqui a gente já está se sentindo em casa. Mas a Lucadema faz presente de estar junto com os amigos sempre. Júnior, conta um pouquinho da Lucadema para o meu público. A Lucadema é uma empresa Rio Pretense com orgulho, né? Não começamos aqui, mas já estamos aqui há alguns anos. E o nosso segmento, nós atuamos na fabricação de equipamentos para laboratório, laboratório de controle de qualidade e pesquisa. Atuamos no Brasil inteiro, em alguns casos até fora do Brasil também. Sensacional. E a família sempre junta, né, Martelinho? Porque você trabalha com o Júnior e as suas duas filhas e a sua esposa, que também começou a empresa lá com você, lá atrás, né? É, eu tenho esse prazer de que o primeiro emprego deles foram junto com a gente, foram conosco. Nós somos em cinco, temos que ser o exemplo da empresa, né? Mas é uma felicidade imensa eu estar sempre com a minha família unida na empresa. Então a Lucadema também está sempre envolvida com o futebol da nossa cidade, com o Rio Preto, com a América. Vocês estão sempre presentes também, né? Ah, claro. Também já vem do meu pai, que é uma pessoa que gosta bastante de esporte. Procuramos participar de tudo que envolve eventos da nossa cidade, esportes também, futebol, especificamente, a gente gosta bastante. Então o que eu posso falar? Parabéns, Lucadema, pela presença sempre constante e tudo que é importante na nossa cidade. Obrigado. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Quer revê-las? Bate ao nosso site, maluvisita.com. Siga-nos nas nossas redes sociais. E eu vejo você na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho